O sítio Cardoso foi palco da grande decisão do Campeonato de Futebol de Sete Cinquentão em Vargem Grande. O principal objetivo da competição foi reunir os veteranos em que tempos passados brilharam no futebol da região. Em primeiro lugar a gente tem que agradecer a Deus. Em segundo lugar os participantes que colaboraram para fazer esse evento, esse Campeonato Veterano Cinquentão. Que a gente está carente disso aqui na cidade de Vargem Grande. Então a gente tem que ver quem pode organizar esse campeonato aqui na cidade de Vargem Grande. E a gente está à disposição. Mas é difícil, porque é renda, é muito dinheiro para quem gaste. Os times, todos os times aí não gastaram menos de mil, mil e quinhentos reais. A premiação é muito boa. A premiação é três mil reais para o campeão, mil e quinhentos para o vice. É sempre para o artilheiro e sempre para o goleiro. E a gente só tem que agradecer a todos os participantes que participaram, começou e terminou tudo bem, tranquilamente. Um respeitando o outro. Hoje por você ver uma goleada, mas todo mundo respeitando. É o que a gente tem que agradecer a isso. Estudiantes e Cinquentão FC foram os grandes finalistas. Com promessa de grande jogo, com as duas equipes sempre buscando abrir o placar. José Carlos tratou logo de colocar o Estudiantes na frente, aproveitando o rebote na área adversária. Não demorou muito. Elson, numa belíssima cobrança de falta, fez o gol de empate. E o banho de água fria caiu logo sobre o Estudiantes, quando o Eduardo fez o segundo gol do Cinquentão FC. No segundo tempo, Ribinha ampliou. Completando a goleada, Santinho recebeu e fez. E para matar o jogo, Elson marcou o quinto gol. É, realmente foi um jogo bastante disputado. Duas equipes com um ponto de salve, técnicamente, muito bom. E só sai assim, quem corre mais ganha jogo. O time correu mais, jogou melhor e saiu com um título que foi importante. Bom dia, pessoal da TV Potência. Aos amigos que vieram assistir. Pessoal que fica ligado aí no YouTube, na TV Potência. Pessoal que vieram participar aqui da festa. Tanto os times que chegaram na final, como aqueles que não puderam chegar. Todo mundo está de parabéns. Acima de tudo, é a festa, é a diversão, é entretenimento, entendeu? É a brincadeira sadia, que é o esporte que a gente gosta de brincar. Mesmo por Cinquentão, você vê que foi um disputado, né? Claro que o placar não disse que foi o jogo, né? Eles aproveitaram melhor as chances, fizeram um placar mais relato. E a gente está de parabéns. Os mil e o dinheiro do nosso time aqui não ganhamos, mas estamos aqui na brincadeira, entendeu? Lutamos bastante, lutamos. Enquanto estávamos no campo ainda, a gente lutou bastante. O jogo de manhã sempre é difícil, a gente cansa muito. É só muito quente. Mas isso não é desculpa, não. O time deles mereceu, está de parabéns. Muita dedicação, muita parabéns para eles mais uma vez. Que eles possam curtir bem o momento aí.